Para vocês que não conhecem, olha aí a regiãozão de Itapajós, olha só, vamos lá, eu estou aqui, e essas barquinhas aqui galera, é que carrega passageiros também, aqueles que estão mais revechados e pegam esse tipo de embarcação aqui, é chamado voadeiro, beleza? Beleza? Esses aqui são os trabalhadores no ramo do transporte aquático, eles levam as pessoas lá para o outro lado, tá? Taituba, lá para aquela cidade lá, olha, ele leva para lá, aquela balsa também leva lá, aquela balsa leva para as pessoas gratuito, esses aqui ele leva quem paga, pagando ele leva para o outro lado, olha, como aquela moça ali, ela vai pegar, embarcar e vai para o outro lado, beleza? É assim por diante, e cada copo tem só vez, olha, eles respeitam, esse daí já foi, olha, entrou esse aqui agora, esse, aí depois que esse sai, aquele outro e assim por diante, eles respeitam muito o próximo, o profissional da área. Aquele rapaz está lá, chegando de moto, é um amigo meu de infância, tem mais de 15 anos que eu não vejo ele, ele é dono de balsa também. Isso aí.